Boa noite aí galera, tô mandando aula da faculdade aqui, voltando pra casa, gravando um vidinho aqui de volta à noite, não sei se o vídeo vai ficar tão legal, como eu expliquei hoje de manhã por causa da resolução da câmera, espero que fique. Vamos ver aqui pra não ver mais aí. Pegar um caminho diferente aqui pra vocês verem né, caminho meio que legalzinho, pegar ali pela, é, por toda vez isso, a média rosa. Vou aqui, pela, pela avenida Jatiuca, e pego a média rosa. Também vou enxergar essa pistazinha aqui, Pará da Pípadu. Embora. É. E aí galera, tô cansadão, trabalhei hoje, saindo agora da faculdade. É. O cara fica estressadinho né, mano. Se por que começar agora, tô no meu último, penúltimo, quer dizer, penúltimo período, tá quase acabando. Daqui a pouco as minhas aulas acabam, vou ver se eu consigo, meu emprego na área também. Espero que eu consiga, que a situação não tá, tá das melhores não pra mim. Eu tava aí com um projeto com o João, de abrir uma empresa, só que nos faltou verba. E como nesse mundo, o dinheiro é que move tudo. Infelizmente, não deu. Aqui ó, a média rosa. Sai da, da avenida Jatiuca. Pegando a média rosa aqui. Vim de frente pra casa. Galera, é. Desculpa se eu não falar muita coisa, é. Nesse vídeo aqui, por que eu tô cansadão, velho. E a montanha russa aqui, dessa pista, toda desnivelada. Parece minha vida. Entre altos e baixos. Doido pra chegar em casa, tomar o banho. Vou... Ainda vou postar uns vídeos quando chegar. O de hoje de manhã. E o... É isso e agora. É o que que eu tô fazendo pra vocês. Beleza? Vai ser um vídeo mais tranquilinho, por que... O trânsito, essa hora, não tá tão intenso. Não tá tão caótico. Vou evitar aqui umas... Maras ruas. Que eu geralmente pego pra tarde. Vou... Acho que vou pegar praticamente a Fernandes Lima toda. Por causa da iluminação. Tem algumas ruas que a iluminação é de fogo. Que eu tô cansado. Eu tô cansado. Se eu sou ideia aqui, pra dar pra vocês. Seu rolo é... Meio calado, esse. Buraco de monte aqui Não peguei pela hora da praia Que eu não Meio que não tava com saco pra ir pra Pela hora da praia com vocês Próximo vídeo talvez eu grave Indo pela aula Talvez Não sei lá Eu vim aqui legalzinho de fazer Eu vale com tristeza Deixa eu ter uma coisa engraçada Pra vocês fazerem Quando eu estiver assistindo Que eu quer ver do meu, do João Se vocês já perceberam O Youtube tem aquela opção de legenda Bota lá aquela opção pra ver Nada o que eu falo sai direito Sai umas coisas meio estranhas lá Outro eu fui fazer o teste Num vídeo que eu já tinha opado Até em inglês eu falava lá É uma opção que tem lá Legendas automáticas Tenta aí, dá uma olhada aí Em alguns vídeos É engraçado Aqui a gente tá Na ladeira da rodoviária Conhecida aqui como Leste-Oeste Não sei por que é conhecido Como Leste-Oeste Não sei por que chama Pra quem mora em Maceió E assiste os vídeos E não conhece Aqui é a entrada da rodoviária Não é Acho que chegar mais um pouquinho À frente eu vou Não vou pegar meus atalhos Vou seguir direto E não vou Pô Bebedouro Pelo montagem Bebedouro Porque Muito escuro lá Tipo Tipo A gente vai A câmera A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Vai ficar legal Pra vocês Assistirem Pega aqui Direto Geralmente Eu pego Essa entrada Aqui Porque É Meio escuro Não sei se Não sei se Dão pra perceber Aqui também É escuro Mas Vou pegar aqui Aí Simbora O Saiu bem lá Na frente Com um atalho Como ultrapassagem Eu e o João Tava fazendo o teste Da câmera Porque a câmera Não tava captando Muitas imagens Que a gente tava fazendo Como ultrapassagem Então peraí Deixa os caras Descara 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 Como ultrapassagem Que a gente gosta de fazer Tipo Pra modificar vocês E aí Ae 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 E aí, está o carro do carro, eu sei que está acontentando aí, vou... Mas vai, só mostra aí a frente para fazer o carro! Descone, ó, até a equipe! Deixa eu tirar a porta aqui. Vamos! Vai! Ai, mexer, corre! mexer para trás! Bota aqui, aqui! Vou pegar o outro lado, acho. Aí a gente percebeu, voltando a assistir a câmera aqui, a gente percebeu que não sei se é, se é porque não é uma bom pro, que nunca fica muito bem aqui as entradas que a gente faz, quando tá pilotando. Vai ser rapidinho esse vídeo que eu tô vendo aqui, vai ser legal, vamos tirar daqui, aí ó, olha a loucura. Pegando o retornozinho aqui, deixa eu, a farola aqui em meio que não ajuda muito. Pegando o retorno aqui, eu já desvessou, na ladeira do calmão, pegando isso aí, pegando sanatório isso aí. Pegando o retorno aí, lá vindo da faculdade também. Tô tranquilão hoje. Peraí, né? Peraí, showzinho aí pra vocês. Peraí, ó. Peraí, ó. Quebrado, parceiro. Eu pedi a pessoa errada. Aí, ó. Quem me conheceu é aquela moto ali. Aquela moto é uma Shinerai. Aquela 200 lá, só não sei o nome. E também não sei se vocês pegam a moto. Pô, tá demorando, senão, pra abrir, hein? Vem embora. O vídeo foi curto, véi. Não sei se quer demorar mais um pouquinho. Próximo vídeo a noite que eu vou fazer, eu vou pegar pela rola, bicho. Quando, ó, aí, galera, quando eu chegar na minha rua é que é o breu total mesmo. Vixe, tá apagadão aqui, véi. Desculpa aí, galera. Não sabia não que tava assim aqui. Só que era a energia do bairro, foi. Energia pública, né? Ó, se eu não me engano, essa aí é uma frisa. Tá com cara. Eu tô passando aí, véi. A pretensão que a preferência é minha. Ô, gostei, então eu cheguei. Eu acho que eu cheguei mais rápido do que pegando os atalhos. Os atalhos loucos do João também, pelo amor de Deus. Ele me ensina, eu, ele reclama que eu nunca vou pelo, nunca chego no caminho certo. Nunca vou pelo caminho certo. É. Acho que eu vou fazer isso dessa vez. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá dando a minha rua. Pra dar uma certinha. Pra conseguir ir lá pra cima tava apagado aqui, ó. Mas deu pra perceber. Eu acho que vocês vão ficar com meu áudio agora. Tá. É isso aí, galera. Valeu, aí. Inscreva-se no canal. Boa noite pra vocês.